Item de número 13, processo 48500-001606-2012, recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica do Madeira S.A. em face da auto de infração número 87 de 2014, labrado pela S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato de concessão 15 de 2009. Relator, diretor André Peptoni. Em 12 de novembro de 2014, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade lavou o auto de infração 87, aplicando a Interligação Elétrica do Madeira e a Madeira multa de R$ 194 mil aproximadamente por descumprimento ao prazo para conclusão e entrar em operação comercial das instalações objeto do contrato de concessão número 15 de 2009, previstas para 26 de abril de 2013. Essas instalações compõem o sistema de transmissão necessário para o escoamento da energia produzida nas hidrelétricas do Rio Madeira, que é Santo Antônio e Giral. O quadro 1 resume a não conformidade constante do auto de infração, que é o descumprimento do prazo para a conclusão da entrada em operação comercial das instalações objeto do contrato de concessão, previsto para 26 de abril de 2013. Então foi uma multa de R$ 194 mil, 0,06% de dosimetria. Aí a Madeira, em 10 de fevereiro de 2015, apresentou recurso administrativo contra o auto de infração 87, sustentando que o atraso na implantação do empreendimento decorreu de problemas no processo de licenciamento ambiental não imputável à concessionária, assim ao poder público IBAMA. Quanto à dosimetria, alegou que a multa deveria ser calculada com base nos dias de atraso considerados pela ANEL atribuíveis à concessionária e no faturamento resultante do contrato de concessão objeto da fiscalização, e não no total da empresa, incluindo a receita proveniente de outro contrato de concessão. Em 28 de abril de 2015, a SFA, em juízo de reconsideração, manteve a multa, e a Procuradoria Federal, na ANEL, instada a se manifestar, assim o fez em 2 de junho, pelo parecer 287, e opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela E. Madeira, mantendo a multa aplicada no auto de infração 87, 2015, ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 287, 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que as alegações recursais não são aptas a justificar o descumprimento do prazo de implantação do empreendimento objeto do contrato de concessão 15, 2009. Recepciona-se o recurso administrativo, pois preenchido os pressupostos legais de sua admissibilidade, e as instalações de transmissão otorgadas à E. Madeira deveriam entrar em operação em 26 de abril de 2013, porém foram disponibilizadas em 12 de maio de 2014, ou seja, atraso de 371 dias. A E. Madeira sustentou que o atraso decorreram de problemas relacionados ao licenciamento ambiental. A concessionária discordou do método apontado pela fiscalização na apuração dos atrasos, que não foram considerados como responsabilidade da transmissora, os 533 dias, em várias fases do licenciamento. A empresa alegou que, durante essa etapa, sempre atendera prontamente as condicionantes impostas pelo IBAMA. E, ao demorar no licenciamento, se deve, pela própria demora na realização, adequação e aprovação dos estudos ambientais, na forma exigida pelo IBAMA, e que a própria complexidade dos estudos exigidos pelo IBAMA e sua exigência de forma extemporânea, justamente pelo empreendimento se encontrar predominantemente na Amazônia e nos demais dois biomas distintos, Pantanal e Cerrado, não permitiu que o prazo previsto no cronograma da concessão fosse cumprido, não por desídia do empreendedor, mas porque o próprio cronograma se mostrou inadequado para a magnitude da obra licenciada. E, diante disso, afirmou que os atrasos são imputáveis à concessionária e, sim, ao poder público e IBAMA eram maiores que os apurados pela fiscalização do ANEL. A fiscalização do ANEL esclareceu que o método utilizado consistiu na comparação entre o tempo total em que o processo de licenciamento ambiental esteve com o órgão responsável pelo licenciamento e o previsto no contrato de concessão para essa atividade. Segundo a superintendência, o período de licenciamento até a expedição da licença de operação foi de 886 dias, dos quais 533 não foram considerados como de responsabilidade da empresa. Destaca-se que, à exposição de motivos à autoinfração, a fiscalização analisou detalhadamente as ações referentes a cada fase do licenciamento ambiental, para concluir que os 533 dias não eram atribuíveis à concessionária. Com o prazo fixado no contrato de concessão para o licenciamento ambiental foi de 365 dias, a fiscalização considerou que o processo de licenciamento permaneceu em poder do órgão ambiental por 186 dias a mais que o previsto no contrato de concessão nº 15, resultado da subtração entre 533 dias, que é o prazo de licenciamento imputado ao Poder Público, e 365 dias, prazo previsto no contrato para obter o licenciamento. Assim, os 381 dias de atraso verificado, a SFE considerou os 1868 como justificados. Desse modo, o tempo total de atraso injustificado foi de 213 dias. A SFE ressaltou que o método adotado simplificava a análise do processo de licenciamento ambiental por considerar somente o prazo dessa atividade definido no cronograma constante do contrato de concessão, que não se vincula aos prazos regulamentares do processo de licenciamento do órgão ambiental. Esse é até um ponto que está sendo discutido no momento. O IBAMA tem seus prazos próprios, e no caso aqui em análise, é fato que o próprio cronograma apresentado no contrato para licenciamento é inferior aos próprios prazos que o IBAMA detém. Então, o IBAMA atuou de acordo com suas competências e com o prazo a ele imposto. Não houve atraso do IBAMA. Agora, se comparar com o contrato de concessão, tivemos atraso. Frisa-se que o contrato de concessão estabelece que a transmissora deve, por conta e risco, construir as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias no órgão responsável para obter o licenciamento. E, nesse sentido, a Procuradoria da ANEL asseverou que o empreendedor se comprometeu com o prazo final de entrega, planejado por sua conta e risco o tempo que julgava necessário para concluir o empreendimento. Foi assim fixado um prazo contratual final para a entrada em operação. E tal prazo final levou em conta ainda o tempo que o empreendedor alegou ser necessário para concluir o licenciamento ambiental. Ultrapassado tal prazo final, há o descumprimento de uma cláusula do contrato, o que configura ilícito contratual. Além de um ilícito contratual, o descumprimento de prazo previsto em contrato de concessão configura um ilícito administrativo e tipifica a infração administrativa previamente prevista no art. 6º, inciso 12 da Resolução 63. E, diante disso, o argumento da Iamadeira não pode ser acotado. A concessionária também alegou que, após a expedição da licença de operação em 5 de dezembro de 2012, para a instalação de eletrodos de terra e linha de eletrodos, o IBAMA indevidamente teria demorado mais de um mês para expedir a autorização para a supressão da vegetação, o que só ocorreu em 30 de janeiro de 2013. Esse argumento também foi rechaçado pela fiscalização da ANEL, o qual constatou que os equipamentos que seriam instalados somente foram adquiridos em abril de 2014, mais de um ano após a autorização para a supressão de vegetação, denotando que o lapso de pouco mais de um mês decorrido para a sua expedição não impactou o atraso de obra. Porque não tinha equipamento, o equipamento foi adquirido um ano depois. E quanto à dosimetria, Iamadeira requeriu a redução da multa para considerar o atraso reconhecido pela ANEL como responsabilidade da concessionária. E ao analisar esse ponto, a Procuradoria recomendou com o que se concorda o não acolhimento do pleito, pois, por considerar que houve um atraso injustificado de 213 dias, a SFA atribuiu à dosimetria o valor de 50% a título de gravidade e 100% a título de abrangência. E tais valores assim foram fixados, levando em conta a discricionariedade conferida pelo artigo 15 da resolução 63, para que o agente responsável pela autuação defina os percentuais a serem atribuídos aos aspectos da conduta a serem examinados no caso concreto. E todas essas balizas, conclui a Procuradoria, limitam a discricionariedade do agente atuador. A Iamadeira solicitou também que o percentual da multa incidisse apenas sobre o faturamento decorrente do contrato de concessão número 15, 2009, objeto da fiscalização, e não sobre a receita total da empresa, que incluía as decorrentes do contrato de concessão de transmissão número 13, 2009. A esse respeito, já entendimento pacificado no colegiado, que o paráfro primeiro do artigo 14 da meia 3, ao conceituar faturamento, não estabeleceu tal restrição à fonte de receita. Pelo contrário, faz menção ampla aos serviços prestados pela empresa. E, ademais, o contrato de concessão número 15, 2009, estabelece que a multa aplicada à concessionária recorrente pode alcançar o máximo 2% de sua receita. E, conforme se depende do parecer da Procuradoria, o artigo 14 da meia 3, de 2004, dispõe que, sem prejuízo do disposto em regulamento específico ou contrato de concessão, as multas devem ser determinadas pela aplicação de percentual variável de até 2% do valor do faturamento. Analisados altos, conclui-se que, no cálculo da multa, foram valorados todos os dados pertinentes, sem desconsiderar os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.1606.2012.08, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela interligação elétrica do madeira e a madeira, em fácil autosfração 87, lavado pela SFE, que aplicou multa em decorrência do descumprimento ao prazo para a entrada em operação comercial das instalações do objeto contrato de concessão número 15-2009, numérito negar-lhe provimento para manter a multa de R$ 194.180,59 é o voto. Aqui, cabe ressaltar, senhores diretores, que aí a madeira realmente construiu a linha em tempo inferior ao que consta no cronograma de tal etapa. Acontece que o cronograma, esse é proposto pelo agente, onde ele pondera os tempos que espera conseguir, nas diversas etapas, incluindo o licenciamento ambiental e a construção. Parecendo que a procuradoria emitiu, analisa esse caso e aponta que os prazos colocados no cronograma para licenciamento ambiental refletem a intenção do agente e não é vinculante ao IBAMA. O IBAMA tem prazos legais próprios e o que se pontua e o que foi preponderante na análise desse processo é que se atribui uma culposidade ao IBAMA, só que os prazos próprios do IBAMA foram observados. O IBAMA não atrasou nenhum de seus prazos próprios. Então, a gente não pode imputar a culpabilidade ao IBAMA. Então, para efeito punitivo, damos um desconto desses dias de atraso. A superintendência, assim, agiu em função da boa-fé do agente e que foi considerado no processo. São essas considerações. Em discussão? Eu acho que esses processos, de uma maneira individuais, vão somando alguma forma de entendimento da agência sobre o tratamento relacionado ao aspecto de atraso, principalmente relacionado com o licenciamento. O fato é que a gente estabelece prazos, prazos de concessão, que o prazo para a entrega da obra e entrada em operação acaba ficando bastante restrito por conta do prazo do IBAMA ser, de certa maneira, elástico. Então, o IBAMA não descumpriu os prazos. Ele está cumprindo. A questão é que o agente aqui, de maneira evolutiva, aceitou uma condição e ele trabalhou com a ideia de que talvez ele conseguisse um ritmo mais eficiente. Porque o IBAMA tem... esse é o prazo limite. O IBAMA normalmente entrega num número médio abaixo. Agora, assim, do ponto de vista de análise, nesse caso aqui eu acompanho o relator, mas eu queria só destacar uma coisa que, assim, me incomoda. Eu acho que não está maduro o suficiente pra gente caminhar em relação a isso. Mas essa forma que a gente está construindo da demonstração do nexo de causalidade, ele é o pilar de todo esse tipo de análise. E aí você recebe uma alegação de que o IBAMA teria atrasado em um mês, quer dizer, um mês, pra licença de supressão de vegetação. Ao mesmo tempo em que você só compra o equipamento um ano depois. Quer dizer, isso... eu não sei. Acho que está muito próximo de liberar uma litigância de má-fé. Quer dizer, está tentando iludir a agência na decisão. Então a gente tem que focar a nossa análise no nexo de causalidade. Não interessa se o prazo foi médio ou se foi um mês. Interessa se isso, de fato, resulta em atraso. Porque, eventualmente, ele é diligente no processo ambiental, como está demonstrado aqui, e não é diligente na compra. Pode, eventualmente, conseguir antecipar o prazo de construção. Mas o fato é que ele tem que... os argumentos têm que ser trazidos de uma maneira transparente pra agência. Não pode vir um argumento assim que claramente está tentando iludir, que dá um nexo de causalidade onde não existe. E é algo fácil de se verificar. Então aqui, eu não sei se precisa dar nenhuma condução a um processo pra apurar nada. Mas eu queria louvar a atuação da superintendência no sentido de, diante desse argumento, ir atrás do nexo de causalidade. Investigar se, de fato, aquilo atrasou. E aí, no caso, identificou que não. Que a compra do equipamento foi bem depois. Então é só destacar que a forma como a ANEL está construindo essas decisões se baseia não só na análise do fato, mas na causa em que ele gera. Isso é essencial pra esse tipo de discussão. Só pontuar, Tiago, que os prazos das resoluções do IBAMA prevêem um total de 790 dias pra licenciar o empreendimento. O agente, seu cronograma próprio, prevê 365 dias, ou seja, bem, digamos assim, arrojado em relação aos prazos do IBAMA. E depois, no recurso que apresenta, imputa a culpa no IBAMA. Então, o IBAMA está dentro dos prazos que são impostos. E depois dos 365 dias, há o atraso, então, do agente 381 dias. Então, o IBAMA não tem culpa nesse processo. A gente até está evoluindo no sentido de estabelecer algum prazo mínimo. Porque, por absurdo, ele podia ter dito que ele ia conseguir em 30 dias. O que a gente pode avaliar e discutir com a área técnica é que, diante de uma ciência que o IBAMA já tem 790 dias, ao se recepcionar um cronograma deles, fazer um juízo de valor e indicar que não aceita uma data de 365 dias. Seria, assim, um passo a mais que a agência daria. Porque já está patente, de partida não vai ser observado. É, eu queria fazer um comentário nesse aspecto. Eu acho que os cronogramas que nós estamos colocando, ele não está contemplando o que o IBAMA observa nos seus resoluções. Ou seja, nós estamos impondo um prazo menor e depois falando que o empreendedor, ele é o responsável. E quando você vê e pede ao IBAMA a manifestação, ele fala, não, a minha norma diz isso mesmo. Então, nós temos que tratar de forma melhor. Não está bom. Você vê que o empreendedor, a obra que era o que importava, ele construiu em 21 meses. Ou seja, ele fez mais de 2 mil quilômetros de linha em 21 meses. Ele não é um cara ineficiente. Ele não conseguiu o licenciamento, que é papel burocrático. Então, eu acho que tem alguma coisa que está bem distoante de tudo. Nós estamos fazendo análise em cima das regras e do que está pôs no contrato, mas eu acho que o que nós temos que preocupar é o que vem antes do contrato. Eu acho que o que vem antes é que é na época de formatar todo o processo para o leilão. Aí sim que eu acho que está o problema. Não que nós tenhamos que colocar os 700 dias, mas um prazo também de 365 dias para obter uma licença numa linha de 2.400 quilômetros, eu acho que é humanamente impossível. Eu não concordo. Eu acho que nós estamos deliberando em cima do regramento. Tudo bem, mas nós estamos impondo ao concessionário lá atrás. E não é só esse caso, nós temos outros casos que também nós estamos deliberando, que são todos processos extremamente complexos, e o prazo, e vamos cumprir o prazo dele. Mas, poxa, quando foi elaborado o edital, eu acho que nós tivemos um problema. Não tem como a gente resolver hoje esses casos, mas eu acho que para o futuro nós temos que começar a observar isso. Eu concordo, Jorosa, para o futuro é relevante essa discussão e observar esses prazos. A importância é o que a gente já está fazendo. A gente tem uma briga constante de pressionar um pouco de espaço de planejamento para mandar os projetos antes, e a gente está aumentando o prazo de execução da obra. O ponto é que o que a gente contrata é a obra completa. Esse prazo de 365 dias não foi a ANEL que definiu. Ele propôs, com base na análise de outros processos semelhantes que o IBAMA fez, e que entregavam na média sempre abaixo do prazo limite. O fato é que a média do IBAMA está subindo, e a gente está ampliando o prazo de construção. Agora, o ponto do André é bastante relevante. Talvez dê um passo a mais. Hoje, o que a gente está estabelecendo, eu acho que já tem um mínimo para o ambiental. Mas talvez a gente faça uma análise. O fato é que se a gente fizer análise, a gente vira co-gestor do licenciamento. E a questão é, se nós vamos ser co-gestores, nós temos poder para isso, ou então a única saída é o que a gente já fez. É cada vez dilatar mais o prazo e dizer para o planejador, olha, tem que entregar a linha de transmissão, o projeto antes, porque ela não fica pronta em três anos, ela não fica pronta em quatro anos, ela não fica pronta em cinco. A gente vai ter que... A briga é complicada aqui. Eu acho que, no meu modo de ver, é uma somatória de tudo isso. Nós temos dito e agido no sentido de melhorar o processo, como disseram, desde a época do planejamento, antecipar o máximo na questão do edital, da contratação e na própria gestão no período de implementação do empreendimento. Mas, de fato, eu concordo com o Tiago, que a regra como está posta hoje é contratar do empreendedor para entregar o empreendimento pronto. E o risco dele inclui a obtenção do licenciamento. É evidente que sim. Agora, claro que, se nós, e de fato nós tivemos essa percepção, que lá atrás estávamos colocando, dado a crescente complexidade dessa parte, tanto socioambiental como também de questão fundiária e outros desafios, a gente tem trazido essa experiência dos projetos. Esse foi um deles que nós já incorporamos a experiência desse caso para estabelecer prazo que nós entendemos mais realista. Mas, quando propusemos lá o processo no edital, um determinado prazo, o agente tomou para si a responsabilidade de entregar, inclui a questão do licenciamento ambiental. Mas nós estamos sensíveis a isso, já alargamos um pouco esse prazo, já trabalhamos nessa questão lá de antecipar o máximo que conseguimos a questão do planejamento. O fato é que não é um problema só do agente, só da ANEL, só do órgão ambiental. É uma somatória de esforço que nós estamos, de novo, eu acho que caminhando nessa direção. Então, as licitações que temos feito ultimamente já refletem de maneira bastante relevante isso que nós estamos dizendo aqui, e a própria gestão no curso da construção para realmente evitar o problema, e não esperar o problema acontecer para depois tentar resolver o problema. Então, eu acho que isso é um caminho que, digamos assim, todos os envolvidos estão conscientes e estão fazendo a sua parte. Bem, em votação. Com o relator. Foi o voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a editora decidiu, por conhecer, o recurso administrativo interposto pela interligação elétrica do Madeira, e é Madeira, no infarto de autoinflação 87-2014, lavrado pela SFE, que aplicou multa decorrente do descumprimento ao prazo para entrada em operação comercial das instalações, objeto do contrato de concessão 15-2009, e no mérito, negar-lhe provimento para manter o valor da multa em 194.180 reais.